Música Olá, eu sou o Marcos e na leitura de hoje nós temos Star Wars Lando, Double or Nothing. É uma história em cinco volumes, ok? Uma história em cinco volumes que vai contar a história do Lando Carissian, ok? Antes do Han Solo, a Star Wars Story, tá? Uma história de Star Wars. Então você vai entender como ele chegou lá e a aventura que ele passou pra chegar ali, né? Se você assistiu o filme, sabe que a Millennium Falcon está presa no local ali. E ele, o L3, a L3 no caso, o robô, corta um lugar pra poder entrar e roubar a Millennium Falcon e fugir dali, ok? Bom, só pra mostrar pra vocês a capa aqui de cada um deles, tá? Volume 1 Dois Três Quatro E volume 5, ok? Eu achei a arte muito, muito bacana, ok? A história é simples, é uma história bem simples, na verdade. Uma moça que tem a sua raça foi feita prisioneira, escravizada pelo Império. Mais uma vez, algo do gênero acontece na galáxia, né? E ela consegue escapar aí dessa escravidão e resolve procurar ajuda pra libertar o seu povo. Que tá sendo feito escravo no planeta, num lugar que é uma fábrica de desmantelamento de droides. Eles vão destruir droides. Não sei porque as pessoas vão destruir droides, mas tudo bem ficar pondo pessoas pra destruir droides. Era só esmagar ou jogar em lava quente ou alguma coisa, derreter eles, enfim. Mas aí colocam pessoas numa linha industrial pra poder desmantelar esses droides. E aí essa moça vai até o Lando, ok? Então começa aqui com a história dela contatando o Lando, tá? E aí tentando convencê-lo a trabalhar pra ela, né? E aí, eis que ele acaba sendo convencido por uma boa soma de dinheiro e resolve trabalhar pra ela e vai com ela até o planeta. Onde estão a raça, né? A espécie dela sendo presa. Ela é uma humanoide, não é uma humana, na verdade. Ela é exatamente um humano, parece um elfo de orelhas roxas. É a Crystis. Quer ver? Deixa eu ver, ó. Tem uma imagem legal dela aqui pra vocês verem. Ó, é essa moça aqui, ó. Aqui, ó. Tá? É essa moça roxa aqui. Tá? Essa moça roxa, que é a Crystis. Acho que não tem uma foto melhor dela aqui, uma imagem melhor dela aqui. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem maiorzinha dela aqui. Enfim. Tem atos bem legais, tá? Umas artes bem bacanas aqui. E ela chega no planeta do... O Lando chega no planeta com ela ali e já vão tentar chegar a se aproximar do local que eles querem fazer, encontrar o povo dela. Pra entregar uma caixa cheia de armas pra poderem se libertarem. E, obviamente, eles acabam se dividindo. Ela é presa pelos imperiais. Ele acaba sendo preso por um grupo de... Um outro... Um grupo de alienígenas que ele já tava devendo. Eu já conhecia ele. Aí aqui ele acaba fugindo do grupo de alienígenas. E acaba sendo perseguido pelo império. Aí consegue fugir do império também. Aí aqui ele resolve entrar na base imperial e faz contato com a Crisys de novo. Que tá presa lá dentro. Já encontrou o pai dela e todos os outros membros da sua espécie, raça, enfim. E aqui, a última edição é ele fugindo, tá? Libertando todo mundo. Ajudando a libertar todo mundo. E chegando lá onde o Han Solo vai encontrar ele no filme, tá bom? Bom, resumo assim, algumas opiniões sobre o quadrinho aqui. Eu achei ele muito bem desenhado. Gostei da arte, gostei da historinha. Apesar que tem alguns detalhes que são alguns clichês básicos, né? Que você espera que passe do Lando, né? Então é quase como se quisesse contar a história do Lando. Por que que ele é tão... Ele tem um ego tão inflado. Por que que ele é meio arrogante. Por que que ele é um cara que é um... O Smugler é o... Como é que chama, meu Deus do céu? Enfim, é o cara que... É o contrabandista ali, né? É o contrabandista que preza o dinheiro acima das coisas. Mas não é bem assim também. Ele acaba alustrando as pessoas. É o Tree. Você vê que vai escalonando. Quem assistiu o filme sabe que ela é uma tremenda revolucionária. Ali em prol dos robôs. E aqui ela vai escalonando. No final a gente também tem... No final do quadrinho aqui a gente tem uma batalha. Também os robôs auxiliam. Né? Que nem eu disse. A Haas tava desmantelando os robôs. Mas não. Ela reprogramou os robôs pra esse momento de fuga. E os robôs auxiliarem. É o Tree. Entra também pra poder auxiliar na batalha. E acontece praticamente a mesma coisa que aconteceu no Han Solo. Tá? E é a mesma coisa. Os robôs ajudam ali na rebelião. É o Tree. Entra também. Acaba lutando. Né? E aí eles acabam escapando e tudo mais. É... Algumas coisas que eu achei um pouco... Não curti. Assim... O Lando... Pra mim é um cara que... Eu sempre tive ele como um cara... Que ele fala mais do que faz. Tá? Ele é um garganta. Né? Ele é um malandro. Um cara ali engana as pessoas. Né? Ele tem a lab e tal. Mas ele não é um real guerreiro. Né? E no quadrinho ele é um puta de um guerreiro. O cara ele mata todo mundo com pistola. Com espada. Com soco. Meu... Fala o que você quiser. Ele detona. Tá? Ele detona. O cara é bom mesmo. O cara é top. O cara manda bem. E ele... Só que é um cara engraçado. Comédia e tal. Realmente... O ego dele é super elevado e tudo mais. Mas... Enfim... Esse ponto eu achei negativo. Eu preferia que ele fosse... E resolvesse as coisas tudo na base da malandragem mesmo. No dom da palavra. De conversar com as pessoas. Não na base da porrada do tiro. Isso eu não curti. Preferia que ele tivesse negociado um monte de coisa. Enganado as pessoas. Feito subterfúgio. Na lab e tudo mais. Eu acho que seria mais legal a história. Tá? Mas enfim. É isso. Isso aqui então foi lando em cinco volumes. Double or nothing. Ok? É isso gente. Fica assim então. Curta esse vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.